Música Dê um abraço, fios É Se pá, pode experimentar Esse vídeo está brutal, não? Vendo aqui Música 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 Já está no atraso? Isto está e para a rua. Aqui está no alto. Já está no atraso? Já está no atraso? Já está no atraso? Já está no atraso? Peraí, ninguém já está no atraso. Até já está no atraso. Até já está no atraso. Atenção. Um, dois... do 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 Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.